Bom dia, gente! Tudo bem? Tô aqui na minha casa, né? A gente tinha decidido lá embaixo pra gente ir lá no centro, né? Hoje eu tô em casa, mas o Eduardo chegou um pouquinho mais cedo, porque eu nunca vi faculdade pra ter tanta greve como essa. Mas, porém, eu trouxe aqui pra vocês o que eu comprei aqui na Amazon e na Shopee, né? Só que vai chegar algumas coisinhas ainda que tá chegando, então eu tô gravando e mandando. Gente, se você está vendo esse vídeo, tô soando aqui, gente, aqui é muito quente. Gente, se você já tá vendo esse vídeo, deixa bastante like, bastante, muito, muito, muito like. Se inscreva aqui no nosso canal, por favor, e ativa o sininho de notificações. Gente, acho que é isso mesmo, né? Mas tá bom. Aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês que... Eu comprei esse paninho aqui, ó, na van. Blugou minha mente, é a idade. Aqui, gente, ó que bonitinho. Ó, tá vendo aqui? Tem esse detalhezinho assim, ó. Bonitinho. Redondinho. Aí só tinha três. Eu falei, ó, vou levar só dois, só. Eu comprei dois desse aqui. Foi, eu paguei... 5,99 cada um. Aí também, eu comprei ovo de páscoa com a Maria Eduarda, gente, eu não mostrei. Mas eu vou mostrar a foto pra vocês que eu dei ovo pra ela. Mas assim, faz um tempinho já, eu falei, ah, quando eu comprei esse aqui, ó. Tava esperando juntar, né, pra mostrar. Aí eu comprei esse aqui também, na van. Eu achei tão bonitinho, que ele combina, sabe com o quê? Peraí que eu vou pegar pra vocês verem. Gente, retornando aqui, aqui, ó, vou mostrar aqui. Combina com esse daqui, sabe assim? Esse aqui é o porta-copo que eu tenho faz tempo. Aqui, ó, faz tempo. Acho que eu comprei, mostrei pra vocês, né? Porta-copo. E essa xicrinha aqui, de tanto já lavar, já até saiu aqui, ó. Eu comprei na van, lá em Lorena. Ó, aqui. Põe aqui. Eu achei tão lindinha a proporção. E põe esse aqui, ó. Uma dica legal, né? Aí eu comprei esse aqui. Eu paguei nesse daqui também. Nesses dois. Olha que detalhezinho bonitinho. R$5,99. Então, eu comprei dois. Aqui é dois. Né? Dois. Nesse daqui. E também chegou agora, pra mim, é essa caixa aqui. Que eu tava esperando. Uma manta. Tava esperando o pedido que eu comprei. Vou mostrar pra vocês aqui. Voltamos novamente. Eu vou abrir pra vocês aqui, ó. Mostrar aqui, só um instantinho. E, gente, ó. Apenas aqui. Né? Olha, bem embaladinho. Bem embaladinho. E, gente, ó. O que eu comprei foi esse daqui. Só que eu acho que veio a cor muito mais... Diferente do que o que eu fiz lá. O que eu fiz lá? Quanto é que eu fiz lá, né? Quanto é que eu fiz lá, né? Quanto é que eu fiz lá? R$60,00, né? R$60,00. E, gente... Ah, ela é bonita, sim. Olha aqui o tecido dela. Deixa eu ver aqui. Vocês verem. É bonita, sim. Olha. Ela é assim. Desse jeito aqui o tecido dela. Tá vendo, ó? Bem tem esses negocinhos aqui. Olha. Vocês verem direitinho? Colocar bem assim, ó. Esse negocinho aqui. Aí tem o negocinho aqui, ó. Esse é bem aqui, assim. Eu paguei R$69,90. Na Amazon. E foi no Prime. Por que que eu comprei essa manta? Gente, agora não tem nada a ver. Eu comprei esse aqui pra combinar com essa almofada aqui, ó. Mas chegando, nada a ver. Aqui que eu vou fazer. Devolver até esperar de novo. A expectativa é grande. Então, eu vou deixar esse aqui mesmo. Vou deixar. Combino, não combino. Vai combinar agora. Mas vai ficar bonitinho, né? Pro meu quarto e pra sala. Olá, gente. Então, acabei de chegar da cidade. Eu com a Maria. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu... Eu fui fazer um... Desolvam supermão na cidade. E comprei umas coisinhas na... Aqui, ó. Na cidade. Que eu tava precisando. Né? E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na cidade. Aqui, a gente foi comprar... Como sou diabético, eu comprei esse remédio aqui. Né? Farmácia. E esse daqui. Com esses dois remédios. Aí, eu também comprei... Caqui. É uma bandeja de pome. Vende cinco caquis. Aqui, tá vendo aqui, ó. Por dez reais. Comprei uma bandeja com cinco caquis aqui. Eu queria comprar goiaba. Mas a mulher tá vendendo vinte e cinco aqui. Eu falei, não vou comprar, não. Gente, ontem eu fui na cidade. Comprei também, é... Goiabada e queijo. Mas eu comprei ontem. Eu filmei, mas eu abri comigo. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui já. Goiabada aqui, ó. Queijo. Mas não convenhamos tudo aqui, não. Então, esse aqui eu paguei dez reais. Aqui. Aí, eu comprei um pote de doce de leite. Aqui. Paguei onze, noventa e nove. Espão de doce de leite aqui. Ele é muito bom. Comprei duas bolachas de passatempo sem recheio. Comprei tempero. Comprei tempero. Comprei... Peraí. Eu comprei... Aqui. Como eu e a Maria Eduarda gostam muito de wafer, eu comprei cinco, ó. Cinco, não. Seis. Esse daqui, do... Dadinho, eu paguei dois, noventa e nove cada um. O de morango, dois, noventa e nove. E esse daqui, um e cinquenta cada um. Veio três. Né? Comprei também o ponto forma. Paguei cinco, cinquenta. Comprei duas torcidas, Maria Eduarda, que eu comi uma na rua. Gente, então, ó. Eu comprei quatro desse aqui. Chamichuri. Chamichuri. Semigrinhaça. Fulinho louro. Ó, feijão. Um torrone, um e cinquenta. Um docinho, um e cinquenta. Um moranguete. Esse aqui eu comprei dois. Eu comi um. Também esse aqui eu só comi mais um. Sobrei esse. Três faldinhos, um e cinquenta cada um. Aqui. Um pão de mel, um e cinquenta. E esse aqui. Pra fazer. Um paçoca. Aqui. Procurando paçoca e tudo quanto é lugar, não acho. Então eu vou fazer. Aí farinha de mandioca, açúcar. Põe aqui. Um pouquinho de sal. Já só torrar e triturar e pronto. Mas o Eduardo não vai chegar. É muito bom o seu. Esse aqui são os remédios que eu comprei. Como eu vou deixar pra fora. O que eu comprei foi isso. O gasto que eu comprei só foi isso aqui. Um docinho. Quando quer comer um docinho, ó. Tá cheio de docinho. Cadê o torrone da Marinha? Aqui, ó. É o que sobrou, só. E tem aqui também, né? Goiabada e o queijo aqui. Tem quase nada. Comprei a metade também. Então o que eu gastei foi isso aqui, gente. Mais nada. Agora eu vou assinantar. Eu vou fazer uma coisinha pra gente comer. Que a gente não comeu nada. Eu vou fazer uma coisinha. 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 Agora vamos chegar com o fechador em vizinho aqui, ó. E o macarrão. Só para cozinhar. Quanto eu vou, macarrão. Quanto eu vou, macarrão. Quanto eu vou, macarrão. Quanto eu vou, macarrão está pronto. Bora almoçar. Quanto eu vou, macarrão. Gente, ajeitadinha, arrumadinha. Olha como é que o sofá ficou. Deixa eu acender a luz aqui. Essa aqui é a manta que eu comprei. Olha como é que é bonita. Aí ficou assim no sofá, com as almofadas ali. Linda, né? Gente, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, deixa seu like. Bastante like, bastante like, bastante like, ativa o sininho e se inscreva no canal, que é o principal. Se inscreva no canal. Gente, muito obrigada. Até o próximo vídeo.